Fala aí, Alfredão! Fala, Jéssica! Beleza? Mais um momento maravilhoso onde a gente vai trabalhar fisiologia animal. Beleza? Hoje, sistema respiratório. Tenho certeza que você vai decolar rapidamente. Tamo junto e roda essa vinheta! Vamos embora? Galera, sistema respiratório. Como o nome já diz, é um sistema formado por órgãos que vão promover a troca gasosa. Beleza? Lembrando que a gente assimila o oxigênio e elimina o CO2. Só que tem um detalhe que eu já quero acrescentar para você. A gente chama de sistema respiratório porque ele é responsável por fornecer o oxigênio e eliminar o CO2, que são produtos da respiração celular. Na verdade, o sistema respiratório é o responsável por promover o que a gente chama de ventilação pulmonar. Isso aqui não é respirar. A inspiração e a expiração promovem o fluxo do ar nos alvéolos pulmonares. E você sabe que ar em movimento é o vento. Então, é a ventilação no pulmão. Beleza? Bilbil, quais são os órgãos que a gente encontra? O primeiro é o nariz ou a nareba. A nareba ela é responsável por quê? Por filtrar e aquecer o ar. Como assim? Filtrar por conta dos seus pelinhos, os pelinhos que tem no nariz. Ah! Então, esse pelinho é para proteger, é para evitar que as partículas de ar entrem. Perfeito! Você sabe que o ar que entra pelos seus pulmões é um ar puro ou poluído? Muito bem! É um ar sujinho e aí esses pelinhos servem para proteger. Aí você já deve estar pensando, ah, então não vou cortar mais não, já que é para me proteger, eu vou deixar ele. Vai ficar aquela corra podre para fora assim, hein? Faça isso não, apare. Mas também não é para arrancar tudo. É feito aquela maquinazinha do capeta que eu acho que ela entra aqui. Já percebeu que quando a gente puxa um pelinho do nariz, o olho fecha? Nunca vê? Deve ter uma conexão Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho. Não? Foi ou não? Então, os pelinhos servem para isso, para filtrar o ar que está entrando. Beleza isso? Esse ar que entra, beleza, foi filtrado. Tá, Bilbi? Eu entendi que o pelo serve para filtrar. E o aquecimento? O aquecimento é porque esse ar não entra aqui em fila indiana. Ele não entra assim, vamos, entra, vamos, vai ocorrer uma inspiração, um atrás do outro, vamos, não vai. Ele entra assim, batendo, atritando um com o outro. Então, isso gera um maior atrito, aumenta a temperatura. Beleza? Então, a função do nariz, filtrar e aquecer o ar. Além disso, existem umas estruturas aqui, chamadas de cornetos nasais, que contém cornetos nasais. Esses cornetos nasais são responsáveis por quê? Armazenar células de defesa ou tonsilas, armazenar células de defesa por quê? Vai que esse ar que entrou aqui, impuro, consegue passar pelos pelinhos. Uma primeira resposta que a gente vem é quando irrita essa mucosa do nariz, a gente vem aqui. Eu não sei você, mas eu adoro quando está perto de espirrar, você fica... Dá um negocinho, uma coisinha, né? Ruim é quando a pessoa que está do lado, está vendo você ali já virando o olhinho, aí ela fica, poxa, ele está tendo prazer ali, eu não. Quando você dá aquela fungada para dar aquele espirro, o outro... Que isso, rapaz? Olha, e corta teu espirro. Mas o teu espirro é uma forma de a gente o quê? Eliminar essa substância, essas partículas que estão agredindo ou invadindo o nosso organismo. Beleza? O problema é quando você está cheio de muco e você... E vai... A outra pessoa olha assim... Miserável! E tem a regra dos três segundos. Conhece a regra dos três segundos? Vai espirrar, faz aqui... Contou três segundos e não baixou a mão? A pessoa já é aqui, ó. Você já sabe que está um negocinho na mão, olha aqui, ó. É... Tá, né? Não faço isso não. Agora eu vi, eu vi, ninguém me contou. Eu vi, eu no ônibus, lá na frente o ônibus não estava cheio, não estava cheio, estava a menina lá na frente. Ela espirrou, assim, olhou assim, ó. Não viu ninguém atrás, não me viu, pegou a mão no cabelo. Menina que pôde! Quase vomitando ali. Horrível! Pôde! Mas esses caras servem para defesa também. Passando daqui, a gente vem para faringe. Faringe é uma região comum entre o sistema digestório e o sistema respiratório, é o fundo da garganta. Cuidado para não confundir com esse carinha aqui, ó, que é a laringe. É na laringe que a gente encontra a glote e a epiglote, beleza? A glote é a abertura inicial para a traqueia e a epiglote é a tampinha que fecha para evitar que o alimento entre por lá. Quando ocorre a degutição, o alimento tem que vir aqui, ó, para o esôfago. Não é assim? Foi para não passar pela traqueia. Biu, viu? E se a pessoa comer muito rápido? Engoliu lá, não deu tempo de fechar a epiglote e aí o que é que acontece? Vai para a traqueia. Lembra? A epiglote fecha a glote quando você deglote, mas uma coisa é certa, se engasgar já era. Foi, olha aqui. Ela fecha a glote, mas se não fechar, entra na traqueia. E aí quando entra na traqueia, obstrui a passagem do ar. O que é que acontece? Sempre tem aquele amigo que pede a Deus essa oportunidade. Ele junta as mãos, olha para suas costas e, bom, rapaz, dá uma bufetada que é capaz de sair o pulmão. Você... Não é? Sai até o pulmão, quanto mais o que está impedindo. Não é? Mas está errado. Não é para fazer isso. Depende da sua vontade com relação à pessoa, né? Mas o certo é pegar, fazer a manobra de Heinz. Pegar a pessoa por trás, apertar a barriga e jogar para cima. Por quê? Fazer um movimento em J, beleza? Quando você faz isso, você pega suas vísceras, as vísceras da pessoa e empurra, joga para cima. Faz com que ela faça isso, ó. Apertando o pulmão, jogando o ar que está aqui dentro para fora. Beleza? Faça uma experiência. Tente jogar o seu ar todinho para fora. Ainda assim, ainda fica um torno aí de 20, 30% de volume de ar lá dentro. Que isso? Então, ó. Apertou, sai esse restinho, joga a estrutura para fora. Bilbil, e se eu fizer isso e não sair? Aí, né? Vamos continuar a aula. Foi? Olha para cá. Agora não vai fazer isso com o bebê, não. Você pegar uma criança para fazer isso. Me dá? Um menino lá. Engasgou. Você, calma. Tive aula com Bilbil. Me dá o menino. Pega o menino e pá! Parte o menino no meio, cai as pernas. Mãe! Junta aqui com o super... Não vai dar. Entendeu para entender a parada? Foi? Aí com a criança, você bota ela de cabeça para baixo. A barriguinha dela aqui, as costas aqui. E você aqui, ó. Batendo que aí vai saindo. Beleza? Também não é para ficar. Vai menino, sai logo! Não faça isso não. Foi? Em seguida, a traqueia aqui, ó. Ah, tá? Antes da traqueia, as cordas vocais. Ó, cordas vocais que servem para a funação. O fluxo do ar pela corda vocal permite, né? E a sua vibração, junto com o movimento da língua e abertura e fechamento da boca, permitem a funação. Bilbil, porque eu fico rouco. Porque essa estrutura aqui, se ela vibrar demais, você está falando muito alto, ela fica cada vez mais rígida até que ela perde a tensão. E, ó. Aí você tem que falar, vai! Com força para ela vibrar de alguma forma e sair um som. Beleza? E a traqueia? A traqueia vai ser essa estrutura aqui, ó. A traqueia está aqui, ó. Deixa eu puxar ela bem para cá, ó. Traqueia. A traqueia aqui, ó. Ela é um tubo formado por anéis cartilaginosos. Por que anéis cartilaginosos? Para para pensar. Se ela fosse uma estrutura cartilaginosa dura, você não ia ficar assim, ó. Você não ia falar o sim. Ó, ia ser duas. Uhum, uhum. Então, ela tem anéis de cartilagem para isso, ó. Para você poder fazer esse movimento, ser flexível. Então, por que não é um tubo mole? Porque se fosse um tubo mole, você ia fazer isso, ó. Fechou, colabou, não ia abrir mais. Morria. Aí você ia nascer assim, ó. Morreu. Foi ou não? Beleza? Só que ela é formada por anéis cartilaginosos e por dentro ela é formada por células, ou revestida por células ciliadas. Além de apresentar essa célulazinha aqui, ó, chamada de cálice form. A função dela é produzir um muco que vai fazer o quê? Porque o ar que está chegando aqui, o ar que vai fluir até os seus pulmões, esse cara tem essas partículas ainda. Mas não ficou lá no nariz? E se passar? Então essas partículas vão vindo aqui também e vão fixando aqui. Para chegar o mais limpo possível a nível de alvéolo. O cílio, o muco, contém essas partículas e o cílio joga para cima. No que ele joga para cima vai chegar lá na sua garganta, você... Aí menina! E menino? Nove metros, foi? Então acontece isso aí, fechado? Bilbil, em seguida vai para uma estrutura que são ramificações da traqueia, chamada de bronquios. E os bronquios se ramificam em... Bronquíolos. Beleza? Até chegar a nível de... Alvéolo. Lembrando que nós temos dois pulmões... E o pulmão esquerdo, ele é um pouco menor que o direito. Lembra que o coração ele é voltado para o lado esquerdo? Isso tira um pouco do espaço do pulmão. Beleza? Tranquilo? Mas a pessoa pode viver com um dos pulmões só, apenas. Beleza? Quando chega a nível de alvéolo, é onde vão ocorrer as trocas gasosas. Mas para que esse ar fique entrando e saindo, é necessária a participação de alguns músculos, que são os músculos intercostais e o diafragma. Beleza? E como é que ocorre isso? Quais são os movimentos respiratórios que a gente tem? O movimento da inspiração, a inspiração ocorre como? Como é que ela ocorre? O diafragma e o músculo intercostal contraem. E aí, o que é que acontece? Para para pensar comigo. Quando eu contraio o músculo intercostal, ele faz isso. Puxa a caixa torácica e o diafragma abaixa. Quando isso ocorre, a pressão no pulmão diminui. Se a pressão no pulmão diminui, a pressão atmosférica torna-se maior, o ar entra. Ah, Bilbil, então quer dizer que eu não boto o ar para dentro, não? Não. Primeiro que é um processo involuntário. Então, quando eu contraio isso, a pressão no pulmão diminui, o ar tende a entrar. Agora, o contrário. A expiração. A expiração é quando esses músculos o quê? Relaxam. Ou relaxam. E aí, o que é que acontece? Essa musculatura relaxando, aperta o pulmão. No que aperta o pulmão, a pressão aumenta, o ar o quê? Sai. Deu para dentro da parada? Fluiu aí? Ah, então a expiração e inspiração é isso? Perfeito. Na hora que a gente inspira, o ar chega rico em oxigênio. Então, a pressão parcial do oxigênio aqui é alta. Da mesma forma, o sangue que chega aqui, ele chega com uma grande quantidade de CO2. Então, a pressão parcial do CO2 a nível de vaso que chega é maior. Isso faz com que o CO2 saia para o alvéolo. E esse carinha aqui maior, por difusão, faz com que a concentração de oxigênio transfira-se para onde? Para dentro do vaso. E lá dentro do vaso, você tem essa célula chamada de hemácia. E a hemácia dentro dela tem uma molécula importantíssima, chamada de HB. Raiban, nada a ver. Raiban não, é a hemoglobina. A hemoglobina, ela pode se ligar ao oxigênio, ao CO e ao CO2. Quando ela se liga ao oxigênio, a gente chama isso aqui de oxi-hemoglobina. Quando há o CO, carbox-hemoglobina. E quando há o CO2, carbo-hemoglobina. Preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Olhe para mim, preste atenção. Quando o oxigênio chega, 100% dele é transportado nessa forma. Quando esse cara ocorre, também. Porém, 100% dele é transportado assim. E é normal, não. Mas em alguns momentos, alguns eventos podem acontecer e esse cara se liga, entra também. O monóxido de carbono não é bom, é tóxico para a gente. Já esse carinha aqui, aproximadamente 30% apenas é transportado dessa forma. Beleza? Outra coisa importante que você tem que saber é que essa ligação aqui, ela é instável ou estável? Instável ou estável? Adoro quando eu pergunto, é estável ou instável? Estável. Estável. Estável, não é não? Não. Instável. Assim como aqui também. Raciocina por quê? Vamos pensar. O CO2 chegou aqui. Eu preciso que ele se desloque rapidamente, da hemácia para cá. Se a ligação fosse estável, eu ia soltar fácil? Não. Da mesma forma, o oxigênio, quando ele chega a nível de tecido, eu preciso que ele se desprenda facilmente. Se fosse estável, não seria legal. Não forneceria fácil. O problema é esse cara aqui. Ele realiza uma ligação o quê? Estável. Antigamente, olha como era ensinado. Ah, o monoxicarbono, ele realiza uma ligação estável com a hemoglobina, impedindo o transporte de oxigênio de CO2. Por isso que a pessoa morre asfixiada. Hoje, a gente sabe que não é assim. Olha como é que funciona. O monoxicarbono, quando se liga a hemoglobina, ele faz com que o oxigênio se ligue de forma estável. O cara vai morrer asfixiado, não é pela falta de oxigênio no sangue. É porque esse oxigênio que está na hemácia não se desliga para o tecido. Deu para entender a barada? Foi ou não? Tranquilo? Então, anota essa informação. Bilbil, você falou que 30% é transportado daquela forma. E os outros 70? 70% do CO2 é transportado com dissolvidor no plasma. Assim, olha como é que funciona a ideia. O seu tecido continuamente está produzindo o quê? CO2. Esse cara se junta com a água formando o quê? Tem ácido carbônico. O ácido carbônico ioniza liberando H+. O seu sangue, o pH do seu sangue natural é de aproximadamente 7,3, 7,4. Não podendo variar muito. Ficando nessa média aí. Beleza? Quem regula isso? Esse carinha. Você sabe que se eu aumentar a concentração de H+, no meio, o que é que acontece? Ele fica ácido. Agora, se eu diminuir a concentração de H+, o que é que acontece? Ele fica básico. Então, básico. Show ou não? Beleza? Vai ficar básico. Esse carinha aqui é que vai regular através do bulbo que recebe essa informação. Lembra que a gente viu em sistema nervoso que o bulbo é o centro de controle dos movimentos respiratórios? Como é que ocorre isso? A concentração de H+, é que vai informar ao bulbo para que ele responda no diafrague, no movimento e nos músculos intercostais, nesses movimentos aqui. Olha como é que funciona. Quando a gente está fazendo atividade física, respira mais, respiração celular, libera CO2. Isso desloca o equilíbrio para a direita, aumentando a concentração de H+, deixa o sangue o quê? Ácido. No bulbo, quando o sangue está ácido, ele fala assim, ei, aumente os movimentos respiratórios. Aí, o que é que o indivíduo faz? Agora, CO2 começa a sair, desloca o equilíbrio para a esquerda, reestabelece o pH do sangue. Foi ou não? E se a gente hiperventilar? Do nada, está aqui, saiu muito CO2, diminui a concentração de H+, deixa o sangue o quê? Básico. O que é que ele faz? O contrário, diminua os movimentos respiratórios. Segura para não sair tanto CO2, reestabelecendo o pH. E o Bill não conseguiu enxergar. Não, vamos fazer na prática. Olha a prática. Quando eu disser já, você segura a sua respiração aí. Fechado? 1, 2, 3 e segura. Suas células estão liberando CO2. O CO2 sai, se junta com a água, forma aço carbônico, liberando H+. O H+, aumenta a acidez, irrita o bulbo e o bulbo diz, ei, aumenta os movimentos respiratórios. Solta agora. Bilbo, eu achei que você ia matar a gente. Não, não vou fazer isso. Mas entende que ficou mais ofegante? Não, estou de boa. Então, fique aí até o final da aula. Olha aqui agora. Faça o contrário. 1, 2, 3 e puxa o ar. Vai. Solta o ar. Puxa o ar. 1, 2, 3 e... Solta o ar. Última vez. Bem forte agora. 1, 2, 3 e... Calma. Segura aí. Como é que está a sua respiração? Bilbo? O que é que você fez? Para a gente. E agora? Deu para entender? Diminuiu. E o cara quando se afoga? O cara se afogou. Ele está lá embaixo. Ele sabe que não pode respirar embaixo d'água. Mas o aumento da concentração de CO2 no sangue dele está dizendo para o Bilbo. Ei, aumente o movimento respiratório. Conscientemente, tu diz. Não, segura. Segura esse negócio. Só que vai faltar o quê? Oxigênio. Faltando oxigênio, o cara apaga. O que apagou, o movimento respiratório, ele é o quê? Voluntário ou involuntário? É voluntário. Você fica toda hora, inspira, expira, expira, expira. E quando está dormindo? É assim? Não, não é assim não. Então é involuntário. O cara apagou, botou água para dentro. Vamos supor que ninguém chegou lá. Morreu afogado. Mas e se alguém pegou esse cara, virou ele da água, botou ele na areia, vai fazer a respiração o quê? Boca a boca. Ei, para. Se o cara desmaiou, desmaiou por causa de quê? Oxigênio. Sopra aí. Sai CO2. Então está faltando oxigênio. O que é que a gente tem que fazer? Abre a boca do rapaz, pega aqui. Menino, bota oxigênio nele aí. Não vai fazer isso. Olha que maravilha. Quando você sopra na boca dele, entra o quê no alvéolo? CO2. Aumenta a concentração de CO2 nele, que aumenta H+. Deixa o sangue o quê? Ácido. Que irrita o bubo. E aí o bubo diz, aumenta o movimento respiratório. O cara... E aí ele volta. Viu, viu? Que maravilha. Que lindo. É maravilhoso isso, não é não? E é assim que a gente encerra a aula de hoje. Agora é com você. Arrebenta nas questões. Trabalhe esse material. Eu tenho certeza que você vai, ó... Decolar. Valeu? Dá o print na tela. E por hoje é um K, é um B, é um Osse. Caboose. 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 A CIDADE NO BRASIL